Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia Jesus, Jesus Eu confio em Vós Eu confio em Vós Jesus, Jesus Eu confio em Vós Eu confio em Vós Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia Jesus, Jesus Eu confio em Vós Eu confio em Vós Jesus, Jesus Jesus, Jesus Eu confio em Vós Eu confio em Vós Jesus, Jesus Eu confio em Vós Eu confio em Vós Jesus, Jesus Eu confio em Vós Jesus, Jesus Jesus, Jesus Eu confio em Vós Eu confio em Vós Eu confio em Vós Eu confio em Vós Eu confio em Vós